Nós vimos nos nossos vídeos anteriores que os mecanismos dissociativos renovam a cisão do ego sempre e continuamente, porque nós passamos a entender a fobia como uma defesa contra um estado interior de objetos mentais avassaladores, destruidores, que o indivíduo experimenta como insuportáveis de serem contidos dentro da mente. Então, dentro da mente, esses objetos exasperadores, associados muito provavelmente às pulsões de agressão, à pulsão de morte, não podem ser suportadas. Se elas não podem ser suportadas, eles não podem ser pensados. E o propósito do aparelho mental é pensar esses objetos, que se se tornam intoleráveis, não podem ser pensados, então são evacuados com uma identificação projetiva para dentro de objetos externos. Esse é o motivo pelo qual nós presenciamos esse fenômeno curiosíssimo, que é um objeto inofensivo, como por exemplo uma caneta ou um elástico, produzir um medo totalmente desproporcional, totalmente irracional, que a própria pessoa não consegue construir racionalmente uma compreensão desse medo, porque ela própria reconhece como um medo irracional, mas não consegue entender por que está tão assustada com um objeto que não oferece nenhum tipo de perigo. Nós agora já sabemos por quê. Existe um mundo interno, assim como existe um mundo externo, existe um mundo interno. E esse mundo interno está povoado de pulsões, de experiências desastrosas que fazem com que o indivíduo tema suportá-las dentro de si ou acredite não ser capaz de suportar. Nós vimos também que essa situação catastrófica, ela é constituída por elementos beta, como diria Bion, são elementos brutos que não foram transformados ainda pelo aparelho mental em pensamentos, que seriam os elementos alfa. Todos nós nascemos com essa ansiedade aniquiladora. E os objetos externos é que funcionam como amortecedores, que cuidam da gente e a gente diminui. Então, essa ansiedade experimenta aquele objeto como objeto bom, introjeta esse objeto. E é justamente esse objeto que vai nos servir no momento em que a gente atravessar a posição esquizo-paranóide, que é essa posição repleta de perseguição. Para atravessar essa posição, o indivíduo tem que se socorrer internamente de objetos bons, objetos seguros, que foram introjetados a partir da experiência externa dele. Então, um objeto externo bom, introjetado, pode dar a sustentação necessária para que o indivíduo consiga suportar a perseguição, consiga suportar a posição depressiva resultante da humanização dele. Isso é um bebê, nós estamos falando de um bebê, lá depois dos três, quatro meses. E consiga, então, enxergar o mundo como um objeto total e não como um objeto parcial. Aquela cisão da esquizo-paranóide, bom e mal não se mistura. Bom e mal agora se mistura na posição depressiva. Então, os sentimentos de ambivalência são sentimentos exasperadores, muitas vezes, e se tornam insuportáveis. Porque é difícil para o bebê aceitar a ideia de que a pessoa que ele odeia é a mesma pessoa que ele ama. O seio bom é também o seio mal. E os dois ali se misturam agora num equilíbrio em que ele é capaz de discernir a pulsão agressiva dele e não do seio, e a pulsão amorosa dele e não do seio também. Embora o seio reforce a posição positiva porque está lá presente. Assim como o seio pode reforçar a posição de perseguição, um seio mal, que é alguém que não está presente, por exemplo, que não está perto, que não consegue se comunicar com o bebê através da identificação projetiva, que não é só um meio defensivo de evacuar experiências dolorosas e difíceis de serem suportadas. É também a comunicação que o bebê estabelece. É uma forma de comunicação a identificação projetiva. Na verdade, é a base da telepatia. Quando a gente vai estudar telepatia um pouco, a gente percebe que essa é uma comunicação que o bebê utiliza todo o tempo. E a mãe sabe que a mãe fala com o filho. Já avô, mamãe está indo. Ah, peraí, mamãe está aqui. Meu neném está com fome. Ih, meu neném fez xixi. Meu neném fez cocô. Mamãe vai tirar a fraldinha. Ela está entendendo o que ele está falando. Ele tem uma comunicação extraordinária. Ela faz uma regressão até aquele tipo de comunicação e fala com o bebê. Eventualmente, essa regressão é violenta demais. E aí ela faz uma depressão pós-parto. Então, passa do ponto e ela vai lá no nascimento dela e regride para a posição de desenvolvimento esquizoparanóide e experimenta muita angústia, muita depressão, muita perseguição. E, eventualmente, precisa ser cuidada com o psiquiatra, com a medicação. Aliás, eventualmente não, muito frequentemente até. Então, nós estamos entendendo perfeitamente qual é a arquitetura de uma fobia. Estamos entendendo que a psique é muito delicada. E a gente tem que ter muito cuidado com os nossos bebês. Como é que a gente trata eles. Para mim, ainda hoje, essa forma com que a gente recebe os nossos bebês é uma máquina de fazer fobia, de fazer angústia. Porque a gente não tem ainda ideia muito clara, embora esteja disponível o conhecimento. O próprio Bowlby escreveu todo um trabalho a respeito dessa questão, a pedido da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Eu acho que a formação dos médicos precisam ser revistas, em especial da obstetrícia. Essa é, na verdade, a minha opinião. Tem muito pouco de psicologia na medicina, assim como tem muito pouco de psiquiatria na psicologia. E são dois conhecimentos muito importantes. E são dois conhecimentos muito importantes. E são dois conhecimentos muito importantes.